Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu estou aqui na cozinha da minha casa Eu quero mostrar para vocês um kit diferente que eu comprei aqui Eu sei que muita gente gosta E eu vou mostrar tudo com a minha esposa aqui Eu comprei o kit e fui para ela Oi gente E junto nós vamos mostrar aqui galera O kit O kit 3 em 1 da Britânia Eu achei muito legal E a gente estava precisando dessas coisinhas aqui em casa Coisinha do dia a dia Na cozinha E eu resolvi mostrar aqui para vocês Então eu vou abrir a caixa aqui E vamos mostrar com o kit 1 por 1 aqui Eu com minha esposa E com isso eu estou integrando ela aqui no canal Fazer uns vídeos aqui comigo Já vai dando um like se você gostou dela aqui no canal Deixe seus comentários Ela é meio tímida assim Mas de pouco a pouco ela vai fazer um vídeo aqui comigo também Então vamos lá abrir a caixa E aí pessoal o kit está aqui ó A Beto que eu fui Estava fazendo o vídeo Deu um problema na câmera Aí não tive como fazer Só consegui fazer hoje Então dando continuidade aqui no vídeo Mostrar para vocês aqui o kit A minha esposa vai apresentar Ela está aqui ó E aí galera Vai já dando aquele like Né Gostar do vídeo Vai se inscrever no canal se não for inscrito Que nós vamos testar 1 por 1 Vamos fazer um vídeo 1 de cada caixa dessa Para mostrar para vocês Agora eu vou mostrar os produtos que chegou aqui Individual E depois vamos fazer um vídeo testando eles Só um momentinho Que nós já vamos mostrar para vocês Esse é o kit da Britânia A gente estava querendo comprar um E acabou comprando o kit todo galera Fala aí velho Se eu gravar a batedeira aí Mostra para a galera Mostra para o pessoal aí Gente Gente essa batedeira aqui O legal dela É que tem esse reguladorzinho aqui ó Porque antigamente Né Tem uns Que já ficava Você só encaixava Ele ficava Esse aqui não Tem como você regular Enquanto você está Enquanto está batendo aqui ó Ah não dá para bater Aqui só fica só no meio Tem como você vir regulando E ele Entendeu Mas ele gira tá gente Ele gira O que eu tinha não girava Eu tinha que girar com a mão Esse aqui não Ele gira Esse aqui tem injetor né Que saiu Os ganchinhos daqui Ele gruda para não Ter que sair da mesa Ah que legal Tem umas ventosas embaixo né Tem esse negocinho aqui ó É as ventosas Uma corraxinha É para não dar impacto É Quantas velocidades isso aí é Quatro velocidades E tem esse ganchinho Que a gente levanta para cima ó Que o legal é isso né Tem uns que não levantavam Pelo menos o que eu tinha Que era arno Era só eu levantar Ele já subia Só que ele não ficava sozinho Em pé Igual esse daqui fica Eu tinha que tirar Entendeu Porque ele soltava Esse aqui não solta tá gente Falaram ó Isso aqui encaixou Ficou Ele não solta Aí tem uns ganchinhos aqui Né Das batedeiras Ele bateu Ele sabe com esse aí Ele não vem com aquele gancho De massa de pão não Não Porque ele Esse daqui é para massa Mais leve né Bolo Agora sim para pão não né Tem como fazer massa de pão Que tem isso Que é muito pesado Não entra Vai acabar queimando Então é assim gente Esse daqui E o próximo gancho Agora a gente vai abrir O liquidificador Na verdade A gente tá precisando Do liquidificador Como o cabo kit Encontra né Mais barato Vamos pegar logo o kit Não é bom Porque tipo assim Um substitui o outro né Dá para fazer um suco Dá para fazer um bolo Dá para fazer um suco Ali no espremedor Então compensa Comprar o kit Do que comprar um Só que a gente vai testar Depois Para ver como é Que é a velocidade dele Entendeu Eu vou ver se ele É forte né Na hora de bater Aí gente Esse daqui Ele tem o O que meu bem Filtro O filtro O filtro Né Eu gostei também Mais por causa disso Fazer o filtro Ele tem esse daqui também né Só que ele também É de quatro velocidades Igual a batedeira Até o número quatro E ele é facinho De encaixar O que eu tinha gente Isso aqui ó Meu Arno Tá até guardado ali Que eu não quero desfazer Porque tem muito tempo Já tem o que? Quatorze anos né Junca Até a gente tem O filtro de ficador né É E esse aqui Era uma borrachinha Esse aqui não já É um plástico mais rígido Mais durinho E ele não Quase não vai gastar Aquele meio Eu já tava gastando Porque tipo assim Ah eu tinha vez Que eu fazia Bolo nele E ele ia gastando Esse aqui não Pelo que eu tô vendo Ele acho que não vai gastar não Vamos ver né E esses com a pensão De quantos litros Dois e meio Esse aqui é de dois E seiscentos e cinquenta É muito bom Fazer uns três litros aqui dentro Né Chegando até aqui em cima Uns três litros pra fazer Gente aqui a gente A gente abriu o espremedor Espremedor de laranja A gente também vai querer experimentar né Vamos ver como é que é Se é bom Se não é Isso aí Eu nunca tive essa marca britânia não Gente Eu tô comprando na primeira vez Então tipo assim Eu comprei porque Eu vi que muita gente Tava falando lá Que era bom Que gostou Então tipo assim Quando eu compro as coisas Eu pesquiso logo Eu fico lá direto Pesquisando 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 Porque eu vou comprar Uma coisa ruim né Então quando eu comprei a máquina Eu pesquisei muito Pra comprar a minha máquina Mas também quando eu comprei Porque eu já tinha A mesma marca da máquina Que eu tenho hoje Eu tinha um tanquinho Agora esse britânia Eu nunca tive não Sempre tive arma Mas vamos ver né Tem um espremedor aqui né Que tem um negocinho de Você quer uma tampinha Onde fica os bagaços Pra laranja Do limão Entendeu Aí tem a tampinha A tampinha A minha tampinha gente Que gracinha Olha galera Só a qualidade aqui A potência dela É 30 vagos potência 35 vagos potência Então é um motor Bem potente tá Tem gente ó É um litro E 500 Entendeu Um litro e meio Se chegar até um pouquinho Aqui mais em cima Ele vai até dois litros E vai dar um like No vídeo galera Vai se inscrevendo Caso for inscrito Ativa o sininho aí Pra notificação Que nós vamos testar Um por um tá Os próximos vídeos aqui Em sequência Eu não vou estar postando Fazendo o teste aqui Espremedor na laranja Vamos fazer o teste Do liquidificador Fazendo o teste ali Com a batedeira E mostrando tudo pra vocês Aí todos os detalhes Tá todo o kit aí ó Completo Ah meu filho Tem a Tem um que não faz parte do kit Que é a frigideira Eu quero mostrar pra galera também Pra pegar a minha espalha dela Vejo Nós compramos na mesma compra Essa frigideira Não faz parte do kit Mas nós gostamos muito Porque fala que é cerâmica Galera Muito bonita Gente a marca dela É ideia Nunca vi essa marca É Mas pelo que a gente Nós já fizemos O ovo né Já fritamos aqui dentro Gente Ela não gruda Não vai óleo Não vai óleo Ela não gruda Eu tô falando sério Ela não gruda Mas é bom sempre ter Sempre ter o que Uma colher de plástico Aquelas de silicone Então uma colherzinha de pau Pra não arranhar Tá Mas gente Eu gostei dela Eu queria o kit Como eu comprei no mesmo dia E veio junto Não faz parte do kit Mas eu quero mostrar aqui Pra vocês Vamos fazer o teste De todos esses Tem aqui ó Vai dando like Já compartilha esse vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva aí Que nos próximos vídeos Vamos fazer um teste De um por um Desse mostrando pra vocês A qualidade A potência Se realmente funciona E vamos dar aqui pra vocês Todo o feedback Desses produtos Que eu sei que a galera Curte muito E é isso Gente Vamos nos dando Seu like Tá Pro eu bem Ganhar Muitos like Que a gente Que a gente Que a gente Tá precisando Pra terminar Nossa casa Ali na frente Que a gente Tá acrescentando Tá crescendo E agora Tá difícil Vocês sabem Então a gente Tá precisando Muito do like De vocês Eu agradeço Espero que vocês gostem do vídeo Isso aí galera O vídeo de hoje Nós mostramos Todo o kit Que a gente comprando Aqui Eu e minha esposa Ela iniciando aqui No canal Junto comigo Eu espero que vocês Tenham gostado Deixem muito like Compartilhem esse vídeo Se inscrevam no canal Se não for inscrito Que nós vamos Continuando Mostrando E fazendo teste De todos os vídeos Aqui Eu e ela Isso aí E eu acho Tá precisando Gente Muito like Vamos crescendo O canal Vamos agilizando Nós estamos na reta Dos 5 mil inscritos Vamos bater Essa meta Até o final do ano E agradecer a todos Que já se inscreveram E estão acompanhando o canal Integrar a minha esposa Aqui agora E isso aí gente Eu acho que o vídeo É só isso por hoje Espero vocês No próximo vídeo Mostrando aqui Todos os testes Desses produtos Maravilhosos Que nós adquirimos Aqui O kit completo E é isso Ficando por aqui E tchau Tchau gente Até mais Fomos Tchau 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 Tchau